Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, tá? Gostaria de mais uma vez agradecer a vocês por estarem inscritos no nosso canal. Hoje vai ser aqui, tá? Paranhas da Penha, no nosso querido litoral parebano. Tranquilo? Vamos nessa! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nauzinho bom, viu? Vou pegar o meu sendiscopo. Nauzinho bom, viu? Nauzinho bom, viu? Nauzinho bom, viu? Nauzinho bom, viu? O que é isso? Ah! Ah! Aqui ó. Aqui ó. O anel. Olha galera. Que bacana. Nosso primeiro achado de hoje. Ah não, é uma coroa. Eu pensei que fosse um anelzinho, mas não. Olha. É uma coroa, gente. Depois eu faço o teste, tá? Pra ver se é prata. Ela é pesadinha, tá? Aí depois eu passo na pedra e no ácido pra ver. Tranquilo? Vamos lá. O nosso vídeo de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o sinal, galera. Olha o sinal. Olha o sinal. Aí ó. Olha o sinal. 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 Tá faltando uma perna. Aqui ó. Mas é bonito ele. Olha só. Legal, né? Legal, né? Olha que lento bacana. Mais um, hein? Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, duas moedas, gente Deixa eu colocar aqui E aí 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 Sinalzinho bom, viu, galera? Galera, tá batendo alumínio. Tomara que não seja lá, querido? Tá batendo alumínio. Ó. Ó, galera, é como se fosse uma... Uma lente de máquina fotográfica, tá vendo? Tem aqui, ó, 72mm. Dá pra ver, produção? Com certeza é alumínio puro, né? Lógico que com vidro, né? Por isso que bateu esse sinal bacana. É, é isso mesmo. É uma lente de câmera fotográfica. Tá vendo? Dá pra pegar aqui, viu? Dá pra pegar aqui, viu? Pronto. Beleza? Mais uma chata. Essas coisinhas aqui são caras, viu? Muito caras essas coisas. Esses acessórios de câmera. São muito caras. Vamos lá. 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 Olha a galera. Manelzinho, olha. Ah, esse aqui é coitado, é biju mesmo. Legal, mas é um belachado. Olha só. Está bem desgastado, né? O sal também deve ter influenciado muito no desgaste dele. Está bem legal. Gosto de seguir. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. 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 Não é bom, galera. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser outra bola de chumbo daquela aqui, só. Vamos lá. Olha, agora aqui, eu não sei o que é. Aí fica o comentário de vocês, tá? Uma bolinha e ela é de alumínio, viu? Olha. Não sei se fazia parte de alguma ornamentação, né? Algum bonequinho, não sei. Olha. E alumínio. Tranquilo? Vamos lá? Vamos continuar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, Leandro, entre alumínio e ferroso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, acho que com esse a gente encerra hoje, tá? Não adianta também, a gente tá esticando, faz muito tempo que a gente tá aqui, duas horas também, duas horas, duas horas, e não adianta mostrar pra vocês, gente, o que a gente achou de laque, de latinha, né? Aqueles laques de cerveja refrigerante, tampinha de garrafa. Se a gente for colocar isso tudo no vídeo, vai pra uma hora de vídeo, entendeu? É melhor a gente editar e cortar essas partes dos laques, porque a gente já mostrou demais pra vocês esses laques, entendeu? E fica chato, né? Vou postar só lixo, pra mim é lixo, né? Direto, lixo, 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 vamos lá, o que importa? Nem que isso aqui é outro lixo, né? A gente vai tirar da natureza. Tá bom? Até o próximo. Um abraço pra todos.